Música Olá, hoje o Revista da Semana veio para o recinto de exposições de Botuporanga e para mostrar para você como é os batidores, como tudo fica horas antes da festa começar. Entre os destaques, claro, está a Escovisave e tem também homenagem aos pais e o quadro Momento Moda. Fique com a gente porque o Revista da Semana já começou. Música E eu estou agora aqui na Arena do Recinto de Exposições de Botuporanga. É nesse espaço que acontecem as montarias, os rodeios promovidos nessa edição da Escovisave. E também é o espaço que fica lotado com os fãs que querem acompanhar de pertinho os shows aí que estão sendo promovidos até este domingo. A exposição começou na terça-feira com o show de Cristiano Araújo. E o primeiro dia, claro, foi de muita música e animação por aqui. Tudo pronto. Foi dado início à 12ª edição da Escovisave. Pessoas de Botuporanga e região estiveram presentes na primeira noite do evento. A expectativa é grande para os seis dias de festa. A área de 40 mil metros quadrados ficou de cara nova. Arquibancadas, camarotes, estandes e praça de alimentação. Tudo montado para não deixar a desejar aos anos anteriores. Além de todas as atrações que a feira oferece, Rafaela aprovou a grade de shows. Ela não esconde a expectativa para a apresentação da dupla Jorge e Matheus. Eu estou ansiosa pelo show do Jorge e Matheus, mas toda a grade está muito boa. Estou muito assim, vai estar muito bom, né? Vamos aguardar os restos dos dias. A primeira noite contou também com novidades na arena. Foram disputadas provas de rodeio mirim e moares. E é na entrada do recinto de exposições de Botuporanga que alguns voluntários trabalham para a entrada do pessoal. São cerca de 200 pessoas que representam 12 entidades assistenciais. Durante os seis dias de festa, os voluntários serão divididos em dois turnos, onde ajudarão no andamento de catracas, bilheterias, estacionamento, portarias, camarotes e lanchonetes. Tudo sob a supervisão de representantes das 12 entidades que compõem a FISAVE. A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Botuporanga conta qual o papel desta pasta junto ao voluntariado. O Fundo Social tem a função de estar cadastrando todos os voluntários através das entidades que cada um faz parte. Para estar fiscalizando durante todo o trabalho, toda a exposição, 24 horas de exposição, o desenvolvimento e a responsabilidade de cada um perante a atividade que eles assumem, o compromisso assumido. Ainda segundo a presidente, os 191 voluntários serão avaliados para que no final do evento seja computada a pontuação das atividades realizadas por cada um deles para que o recurso seja destinado às entidades representadas conforme a meta atingida. A renda no final da festa é toda revertida às instituições, às 12 entidades que foram cadastradas à SPOFISAVE e ao Fundo Social de Solidariedade. Aí esses voluntários trabalhando de forma perfeita, correspondendo a todos os critérios e funções que existem, eles vão receber pontos e essa pontuação é que destina o valor para as entidades. E é nesse espaço no camarim que os cantores ficam, antes de subirem ao palco e animarem aí os fãs, todo o público que comparece na SPOFISAVE. Também é nesse espaço que os cantores recebem os fãs e a imprensa. Por falar em receber a imprensa, nós tivemos a oportunidade de conversar com Jorge e Matheus e Bruno e Marrone. Confira agora como foi esse bate-papo. E eu estou do lado de uma das duplas mais queridas da população de Votoporanga, Jorge e Matheus. Eles que se apresentaram nesta quarta-feira, véspera de feriado em Votoporanga. Oito anos de sucesso comemorado em maio. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? Oito anos, quase uma década. Pois é, pai. Essa é a primeira coisa que a gente pensa quando escuta essa palavra oito anos, é que a gente está ficando velho. Porque, na verdade, apesar de ser pouco tempo, tem sido muito intenso para nós. Nesses oito anos, a gente teve o prazer de cantar para todo o Brasil, para muita gente no Brasil todo, receber muito carinho, realizar os nossos sonhos. Mas, acima de qualquer coisa, trabalhando muito, né? Então, é pouco tempo sim, mas marca a vida de qualquer pessoa. E a gente fica muito feliz de estar fazendo o que a gente ama. Já há oito anos, esperamos que muitos e muitos anos venham pela frente. E para você, Matheus, o que mais marcou nesses oito anos? Cara, na verdade, realizações pessoais, realizações profissionais, crescimento, eu acho, de uma forma geral. A gente começou numa brincadeira, né? Então, o lado musical nosso era muito cru, cara. A gente olhava para trás, assim, escutava os primeiros sons, falava, porra, cara. A gente foi na alegria mesmo, na vontade de cantar. E hoje, você olhar para trás e olhar agora no presente, ver a diferença, né? Comparar. E, assim como o Jorge disse, acho que as nossas realizações pessoais também, da nossa família, enfim, mudou muita coisa, mudou tudo, né? Com certeza. E durante esses oito anos, muitas vezes, vocês passaram por Votuporanga, né? Acho que vocês devem ter um carinho especial pela cidade, né? O que vocês, toda vez que vem a Votuporanga, esperam do público? Bom, na verdade, Votuporanga e toda a região, a gente já vê muito aqui. E, pô, o pessoal daqui gosta da gente assim como a gente gosta. Essa recíproca, realmente, ela é muito importante. A gente espera fazer um grande show aí nessa véspera de feriado. Para a população de Votuporanga e, com certeza, também para as pessoas, para os fãs e para o público, de uma forma geral, que vieram das cidades vizinhas, que tem muita cidade vizinha aqui. Então, muito obrigado, mais uma vez, Votuporanga, por receber o Jorge Matheus aqui na cidade de vocês. E nesse show, Matheus, o que o pessoal vai ouvir? Vai ouvir, como sempre, acho que todos os nossos shows, a gente tenta colocar músicas desde o primeiro trabalho até o trabalho mais recente, que no caso foi o A Hora e Agora. E acho que muita alegria, acima de tudo, muita interação. Espero que o pessoal curta bastante o show. Vamos lá, só para a gente encerrar a nossa entrevista, uma palinha de flor, que é uma música que todo mundo gosta, né? Pode ser? Meu coração é regador de flor Te regando amor Você vai me amar a flor E a noite de hoje, aniversário de Votuporanga, 76 anos, e para comemorar, o público é que ganha o presente, Bruno e Marrone. Meninos, a expectativa para o show de hoje aqui em Votuporanga, comemorando 76 anos. É muito bom saber que a gente foi escolhido para fazer parte dessa festa de comemoração de 76 anos de Votuporanga. A gente já esteve aqui várias vezes, e cantar assim para muita gente, portão aberto, um presente da prefeitura. Muito legal estar aqui, a gente agradece o carinho. E o que o público pode esperar, Marrone, desse show de hoje à noite? Esperar muita coisa boa, nosso sucesso. Graças a Deus a gente tem bastante sucesso. Lá desde o Domingo na Praça, há muitos anos de carreira, muito sucesso. A gente vai cantar os antigos e os mais novos sucessos. Agora, Vídeo Fumei, que é uma música que está estourada no Brasil todo aí. Uma música bem bacana. O pessoal está cantando bastante essa música. E, graças a Deus, a gente agradece o convite também de estarmos aqui mais uma vez. O pessoal de Votuporanga, 76 anos, obrigado pelo carinho e pelo convite. Os meninos vão cantar muito hoje o último DVD, CD e DVD pela Porta da Frente. Já que o Marrone falou em vidro fumê, pode dar uma palhinha? Parece que tem palhinha aí, Marrone. Pode cantar um pedacinho então, ele cheio de graça, gente. Quando você chegou em casa, eu te tratei naturalmente. E quando fiz amor contigo a noite inteira, lentamente. E essa arquibancada ficou lotada na quinta-feira para o show da dupla Bruni Marrone. Foi um presente aí da Prefeitura para a população, já que Votuporanga comemorou 76 anos de muita história e desenvolvimento. Votuporanga tem mais de 86 mil habitantes, alguns novos e outros antigos que dizem amar a cidade. Eu conheço aqui desde o 49, que não tinha um asfalto na rua, é puro terra. Agora você faz uma barra de 49 até agora, quanto que é? 60 anos, né? Então, que eu conheço Votuporanga, eu adoro. E se Deus quiser, eu vou ficar aqui, meu velho, pro resto da vida. É uma cidade muito acolhedora, gosto muito daqui. É uma cidade muito abençoada também. Durante os 76 anos de história, a cidade se desenvolveu. Receberá, por exemplo, nos próximos meses, o Centro de Informações Turísticas, que vai abrigar a biblioteca municipal e ainda promover mais cultura e turismo para os votuporanguenses. Outro presente que Votuporanga recebe nos próximos dias é a nova concha acústica, que foi totalmente remodelada para apresentações culturais, como de música, dança e teatro. O modelo seguiu o desenvolvimento de Votuporanga. Além da cobertura em estrutura metálica, a nova concha acústica foi revitalizada e recebeu melhorias nos banheiros e camarins, acessibilidade, novo calçamento, paisagismo e iluminação. A concha acústica fica na rua Amazonas, a principal rua do comércio de Votuporanga, e que foi revitalizada em 2011, quando recebeu as palmeiras imperiais. Houve ampliação de uma das calçadas e foram realizadas outras importantes melhorias. Outro ponto importante é o pontilhão da Avenida Brasil com a Emília Rua Hernandes, que liga a Zona Norte ao centro de Votuporanga. Um dos mais importantes símbolos da cidade, a Igreja Matriz, em breve deve virar catedral e então abrigar a nova diocese, se tornando centro regional para a Igreja Católica. Votuporanga se desenvolveu, está se desenvolvendo e se desenvolverá ainda mais. Que a cidade das brisas suaves continue sendo abençoada e encantando ainda mais a todos que visitam a pequena cidade com ares de grande centro. Parabéns para Votuporanga, para todo mundo, na maior alegria que nós temos na nossa vida. Parabéns Votuporanga, para todos os comerciais de Votuporanga, para todos os comerciantes e para todos de Votuporanga. Parabéns Votuporanga, tudo de bom para todos que moram aqui, um abração. Parabéns Votuporanga e que Deus abençoe essa terra maravilhosa. Eu estou aqui agora embaixo do palco da Expo Fisave, no Brete, onde ficam os bois que passam junto com os peões para a arena onde é realizado o rodeio aqui da Expo Fisave. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas não sai daí, porque no próximo bloco tem homenagem para os pais e o quadro Momento Moda. O Revista da Semana volta já já. E estamos de volta com o Revista da Semana. Hoje nós viemos aqui no Recinto de Exposições de Votuporanga para mostrar para você como é a movimentação aí durante a tarde, horas antes de todo o show e o rodeio também começar. Agora você vai ver como foi o show de Jorge e Matheus que antecedeu o feriado de Votuporanga. Os corredores do Recinto de Exposições ficaram lotados na segunda noite da Expo Fisave. Eram jovens e adultos que aproveitaram a véspera do feriado para curtir a festa e ainda ouvir a dupla sertaneja Jorge e Matheus. Na arquibancada, várias pessoas aguardavam ansiosas o show e acompanhavam a final do rodeio mirim. A estrutura do local foi aprovada pela maioria do público. Está excelente esse ano, a estrutura está o máximo, tudo muito bem organizado, tudo nos conformes, tudo certinho, eu estou adorando. Estou gostando. Eu achava que não ia estar muito legal, mas está bom por enquanto. Está 10. O show da dupla Jorge e Matheus começou por volta da 1h da manhã, mas antes, alguns fãs aguardavam ansiosos atrás do camarim na expectativa de encontrarem pela primeira vez a dupla Jorge e Matheus. E como está o coração? Estou com bastante expectativa, está batendo forte. Estou muito ansiosa aqui, estou nervosa, não consigo parar quieto. Estou muito emocionada, eu não ganhei pulseirinha, eu preciso de uma pulseirinha, eu quero entrar. É fãzaça deles? Super! Romance foi o que não faltou no show da dupla Jorge e Matheus. Eles cantaram desde músicas tradicionais da carreira, até novos ritmos e canções famosas de outros cantores, que foram curtidas pelo público da arena, que ficou lotada, e das arquibancadas e camarotes. Música Outra atração da Espofisave é a boate do Rancho do Patrão. Por aqui, milhares de pessoas passam todos os dias para curtir os shows apresentados. Nós viemos conferir como foi a noite da quarta-feira, onde teve a dobradinha da música eletrônica com a música sertaneja. A boate do Rancho do Patrão, por mais um ano, é uma das atrações oficiais da Espofisave. Como em outras edições, o espaço é um dos responsáveis por atrair um grande público para a festa 100% filantrópica. Penso prazer para o Rancho do Patrão, para a Totem e eventos, estar acompanhando a Espofisave, que é uma festa que realmente é filantrópica. A gente fala que tem muita festa que não é filantrópica, é pilantrópica. E aqui não, aqui a gente sabe que as pessoas estão envolvidas e engajadas em realmente ajudar as entidades. Pelo palco da boate, cantores famosos como Munhoz e Mariano já passaram em animar o público em outras edições. Quando nós trouxemos Munhoz e Mariano, Fred e Gustavo, esse ano Henrique e Juliano, Henrique e Diego, sexta-feira Marcos e Beluti. Então a gente está, Cléo de Bairro Rafael, a gente está fazendo um investimento pesado, tanto a nível de atração, quanto em nível de estrutura. E o resultado é esse. A dobradinha da música eletrônica com a sertaneja mais uma vez deu certo na terra das brisas suaves. Quem esteve na boate do Rancho do Patrão na madrugada de quinta-feira pôde conferir as apresentações do projeto Saxen, conhecido na região e no mundo pela música eletrônica desenvolvida por um DJ e um saxofonista. Graças a Deus é um projeto que existe apenas há dois anos e quatro meses. É um projeto que surgiu muito por um acaso, que alguns amigos tinham comentado para a gente se unir, eu e o LP. E pouco tempo que a gente tem na estrada, a gente já está se equiparando a muitos DJs que estão há cinco, seis, dez anos na carreira. Todo mundo está adorando música eletrônica. Música eletrônica é a tendência total. A mistura, né? A mistura de qualquer ritmo com o eletrônico funciona. E este é o espaço VIP do recinto de exposições aqui de Botaforanga. Nos camarotes, muitas mulheres bonitas desfilam todas as noites com muito requinte, moda e elegância. Por falar em moda, você vai conferir agora a dica de hoje da consultora Mariana Marim no Momento Moda. Olá, meninas! Eu sou a Mariana Marim e este quadro é o Momento Moda. Hoje vamos falar de uma tendência que virou febre entre as fashionistas, que são as t-shirts, as famosas camisetinhas, que podem ter imagens, símbolos, escritos, tudo o que passa em formação de moda. Vamos ver o primeiro look? Música O primeiro look é a modelo Beatriz. A Beatriz está usando uma saia estampada super bacana e a t-shirt dela é na cor preta com escritos em branco. Os escritos são super em alta, né? Porque as t-shirts passam alguma mensagem, seja num desenho, seja num escrito. Elas são a combinação perfeita, tanto pra looks despojados mais dia a dia, quanto pra looks mais noites. Por exemplo, a Bia, ela está combinando a t-shirt dela com uma saia bacana e um sapato descolado. Ela poderia jogar também uma carteira, uma clutch. Então é interessante saber que as t-shirts, as famosas T, elas podem ser usadas em várias propostas de looks, seja dia a dia, seja noite. O segundo look é a modelo Marina. A Marina ficou super bacana, porque ela combinou a t-shirt dela de manga comprida, que também as t-shirts podem aparecer na versão manga curta e versão manga comprida. Ela combinou a t-shirt dela com uma calça pink e flare. A pink também é a cor do momento, as meninas podem apostar. E ficou um look super bacana, despojado e com informações de moda. Ficou bem legal. O terceiro look é a modelo Ellen. Sabe aquele dia que a gente não tem nada pra usar, nem uma ideia bacana? É só colocar uma t-shirt e uma calça jeans e o look fica descolado e moderno. A Ellen combinou a sua tia com uma calça jeans rasgada e sapatilhas. Um look confortável e com muita informação de moda. Adorei. A versatilidade das t-shirts são incríveis. Elas vão bem com várias propostas de looks. A moda veio das ruas internacionais, lá dos Estados Unidos. E as mais t-shirts mais conhecidas agora, que todo mundo tá querendo, são as com símbolos de marcas famosas. De marcas de bebida, com frases chocantes, de banda de rock. Elas são várias, vários modelos de t-shirts. O quarto look é a modelo Carol. A Carol está linda com uma calça flare vermelha. É legal também combinar t-shirt com calças coloridas, calças rasgadas, saias. E o bacana, assim, que ela inovou o look, é que ela colocou o marco escolar. Que às vezes as pessoas acham que não dá pra combinar t-shirt com o marco escolar. Dá sim. Se você tá achando que o look tá básico, que a sua t-shirt tá precisando do up, você joga o marco escolar, que fica bacana. Bom, meninas, este foi mais um Momento Moda. Espero que vocês tenham gostado. Agora é só escolher a sua t-shirt preferida e arrasar no look. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima. E o parque de diversões é a alegria da criançada e, ao mesmo tempo, o terror dos pais. Por falar em pais, neste domingo é celebrado o Dia Deles. E agora você vai conhecer a história de um pai voto-poranguense que tem quatro filhos. E a diferença de idade entre o mais novo e o mais velho é de 20 anos. Um ponto especial é que ele não é o tipo de pai que fica repreendendo. Ele sempre me deixa na liberdade de errar. Se precisar, ele me dá uns toques. Eu sempre tenho a liberdade de escolha com ele. O pai é ser amigo, é viver o dia a dia, né? Está sempre participando. Hoje, pelos trabalhos, né? Dessa vida agitada, talvez estão até difíceis. Mas a gente vai tentando daqui e dali, né? E vai levando a vida, né? Mas com responsabilidade. Principalmente, é isso que eu penso. Eu e meu pai, a gente trabalha o dia inteiro junto. E a nossa relação é de pai e filho. Ele me ensina, eu tento. Se eu errar, ele me ajuda. E a gente vai crescendo junto. Eu ajudo ele no dia a dia na empresa, né? Com os trabalhos que dá. E sempre quando sai junto, jogar bola. Essas coisas de pai e filho. Jogar futebol, inossari, jogar bilhar, ping-pong. É bonito ver o pai com os quatro filhos. Geração diferente uma da outra, né? Com tanta idade, uma a mais, outra a menos. Mas a gente vê, assim, que ele procura dar atenção e carinho para cada um naquilo que eles precisam, né? Eu espero que a gente cresça junto por muitos anos ainda. Até eu ter barba branca, eu quero ficar junto com ele. E agora nós viemos aqui para o camarote da TV Unifeb, onde por aqui passaram algumas personalidades e também foram exibidas aí algumas edições do Jornal das 10 horas da noite, que foi especial direto da Expo Fisave. Eu fico por aqui, quero agradecer muito a sua companhia, mandar aquele beijo especial para você. E se não nos encontrarmos aqui no Recinto de Exposições, eu te vejo no sábado que vem aqui no Revista da Semana. Um beijo para você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri